E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson de Rio Grande de Goiás. Comprei aqui essa skin para o meu Xbox Series S na Pop Art Skin. Eu recomendo muito mesmo que vocês comprem e que vale muito a pena. Não ficou muito do jeito que eu posicionei certo aqui, ficou mais bordinhas e tal, mas pra mim tá ótimo assim, tá maravilhoso. Muito obrigado, agradeço muito por ter comprado. Tamo junto.